Urgente! Começa a vacinação contra o coronavírus no Brasil. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Após a aprovação da Anvisa, o Governo de São Paulo aplica a primeira dose da Coronavac antes do início do Plano Nacional de Vacinação. O Governo de São Paulo aplicou a primeira dose da Coronavac na tarde deste domingo, dia 17, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovar o uso emergencial da vacina contra a Covid-19. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, moradora de Itaquera, na Zona Leste da capital paulista, foi a primeira pessoa fora dos estudos clínicos a receber a vacina. Mônica faz parte do Grupo de Risco para a Doença e atua na linha de frente contra a Covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ela foi voluntária da terceira fase dos testes clínicos da Coronavac realizados no país e tinha recebido placebo. Após acompanhar a aplicação da vacina, o Governador João Doria, do PSDB, disse em pronunciamento que profissionais de saúde do Hospital das Clínicas serão imunizados a partir deste domingo, dia 17, e que o Estado de São Paulo começa, nesta segunda-feira, dia 18, a colocar em prática o plano logístico de vacinação no Estado. Após ser imunizada, ela recebeu do Governador João Doria, do PSDB, um selo simbólico com os dizeres Estou vacinado pelo Butantan e uma pulseira com a frase Eu me vacinei. A aplicação foi feita no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e acompanhada pelo Governador João Doria. A enfermeira Jéssica Pires de Camargo, de 30 anos, funcionária do controle de doenças e mestre de saúde coletiva pela Santa Casa de São Paulo, foi responsável por aplicar a dose. O segundo a ser vacinado foi o enfermeiro Wilson Paz de Pádua, de 57 anos, do Hospital Vila Tenteado, na Zona Norte. Estou muito feliz. Acho que nós temos que lutar pela vacina, lutar pela ciência para melhorar a saúde e sair dessa pandemia. Me sinto muito orgulhoso e feliz deste momento, disse ele. Ele contou que perdeu colegas e foi infectado pela Covid-19 em junho, enquanto atuava na linha de frente da pandemia. Pensei que ia morrer. Tinha momentos que rezei para Deus pensando que estava partindo, disse ele. No evento, foi vacinada a primeira indígena do país, Vanusa Caimbé, de 50 anos. É técnica de enfermagem e assistente social. Presidente do Conselho dos Indígenas Caimbé, do estado de São Paulo. Ela vive na aldeia Caimbé Filhos da Terra, em Guarulhos. Presidente do Conselho dos Indígenas Caimbé, do estado de São Paulo.